Música Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Após um ano de obras, a nova iluminação da redenção foi inaugurada neste final de semana. Agora o parque mais tradicional de Porto Alegre já pode receber a população no período da noite com mais segurança. Uma área verde com mais de 10 mil árvores em 37 hectares. Esse pedacinho de Porto Alegre é frequentado por moradores de todos os bairros. A aguardada iluminação custou quase 2 milhões de reais. No eixo central foram usadas lâmpadas de LED, mais duradouras e de menor consumo de energia. No monumento ao expedicionário, as luzes têm três cores para destacar o marco. No total, foram instaladas cerca de 500 novas luminárias. A grande maioria são postos baixos de 4 metros de altura, porque o parque é muito arborizado, a arborização é muito densa. E para conseguir iluminar os caminhos, as trilhas, a gente usou uma iluminação de 4 metros de altura. A obra de revitalizar a iluminação foi entregue com três meses de atraso. Mas agora, os mais de 600 pontos de luz são convite para que a população possa aproveitar também à noite este que é um dos espaços mais tradicionais da cidade. O horário que me sobra para usufruir daqui é de noite, né? Então, depois das sete, né? Então, para mim é bem bom. Principalmente para caminhar. O pessoal que caminha, que aproveita o lazer, melhorou bastante. Outros parques e praças da capital também passaram por reformas. Há um ano, a Praça da Incol, no bairro Bela Vista, tem novas quadras de esporte e área para cães. Já o Parque Marinha do Brasil, reinaugurado em setembro, ganhou outras áreas de lazer e instalações elétricas. Quem frequenta estes espaços públicos sabe que é preciso ajudar na conservação. É parecido com andar de bicicleta, entendeu? Tipo assim, as pessoas estão cada vez usando mais. A mesma coisa é o cidadão que circula no parque, né? Se ele se sente bem seguro, ele vai afluir. A ideia da gente iluminar é trazer maior segurança e fazer com que a população usufrua dos parques, né? A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, através da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, desenvolve ações no 4º Distrito de Porto Alegre. Visando a melhoria dessa região da capital, professores e alunos pretendem auxiliar a comunidade e o poder público. O professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da PUC, Paulo Regal, que representa a Universidade nas ações de desenvolvimento do 4º Distrito de Porto Alegre, está aqui conosco. Boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo, professor. Muito obrigado. Que tipo de ações são realizadas pela faculdade nessa região do 4º Distrito? Bem, Lídia, antes de entrar propriamente no 4º Distrito, eu gostaria de dizer, preciso registrar, que a Faculdade de Arquitetura, de alguns anos para cá, fazendo jus a esse nome, Arquitetura e Urbanismo, passou a destinar um foco mais especial, mais intenso, às questões urbanas da cidade. Nós todos sabemos que os grandes problemas brasileiros são urbanos, não são arquitetônicos propriamente. Nesse sentido, o 4º Distrito encaixou-se perfeitamente como um dos objetos de estudo, de pesquisa e de extensão da Faculdade de Arquitetura. De modo que, de dois anos para cá, ou seja, quatro semestres, todas as disciplinas de planejamento urbano, urbanismo, paisagismo, arquitetura, design, se ocupam do 4º Distrito. Ou seja, se imaginarmos que cerca de 25 disciplinas como essas, com cerca de, em média, 40 alunos cada uma, por quatro semestres em sequência seguidos, se ocuparam do 4º Distrito, nós temos hoje um manancial, um estoque, propriamente dito, de cerca de 4 mil trabalhos acadêmicos focados no 4º Distrito. E por que o 4º Distrito? O 4º Distrito, como se sabe, é uma região urbanisticamente degradada na cidade. É uma vasta região, uma região central, além de ser a entrada da cidade, né? Para que o telespectador entenda, é uma região que, no sentido norte-sul, vai desde a rodoviária até a Arena do Grêmio. No sentido leste-oeste, vai da beira do rio, do cais, Marcílio Dias, até, a rigor, a Avenida Cristóvão Colombo. Ou seja, é uma vastidão enorme, boa parte dela urbanisticamente degradada, como todo cidadão Porto Alegre se sabe. E que tipo de ações estão sendo propostas para modificar essa área? Bem, há ações de natureza acadêmica e de extensão, como eu mencionei, com essa atenção que o curso de arquitetura e urbanismo destinou à região. Mas há ações bastante objetivas e que começam a dar resultados práticos de intervenção na realidade, tentando produzir uma cidade um pouco melhor. Por exemplo, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo tem um escritório, digamos assim, podemos chamar assim, no Vila Flores, que fica na Rua Hoffman, esquina com São Carlos. O Vila Flores é uma instituição, um prédio muito antigo, que está em recomposição e restauro, e abriga lá, num pequeno espaço, estudantes, ex-alunos e professores da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da PUC, que produziram um estudo extraordinário, sobretudo para a Rua São Carlos. Estudo esse que a Prefeitura Municipal agora abraça, encampa e começa a produzir lá modificações extraordinárias. Seja do ponto de vista paisagístico, ali está a Praça Florida, que vai ser revitalizada a partir desse estudo. Seja o equipamento urbano e imobiliário urbano ao longo da Rua São Carlos por quatro quadras. O que se imagina é que, e assim esperamos, é que esse seja um piloto de modificações mais intensas, de início na floresta, que é um dos bairros do 4º Distrito. Mas, na sequência, que isso possa contaminar toda a região. Então, o Poder Público está engajado com esses projetos? Sim, é preciso também registrar isso, que o Poder Público, notadamente municipal, a quem cabe gerir e gerenciar as questões urbanas da cidade, está envolvido, sim. Temos notícia de que várias secretarias do município, capitaneadas pela Secretaria da Fazenda e Secretaria da Governança do município, várias delas estão engajadas em ações nessa área e o que é possível, o que nos permite imaginar que, mais adiante, toda a área do 4º Distrito possa ser objeto de estudos mais objetivos e eficazes. E os moradores, eles também participam dessas ações? Gostaríamos que participassem mais neste projeto, que mencionei há pouco, na floresta, na rua Hoffman e rua San Carlos, sim. A convite dos nossos estudantes, professores e ex-alunos, que visitam de casa em casa, fazendo um chamamento para que a população participe, neste caso, sim, a participação é efetiva e isso, precisamos dizer que é fundamental. Sem o engajamento e a participação de quem usufrui dos espaços, sejam os moradores, sejam os comerciantes, não há como avançar. Está certo, Paulo Regal, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da PUC, do Rio Grande do Sul. Muito obrigada pela presença aqui no Canal Aberto. Uma boa tarde. Boa tarde, obrigado. A instabilidade marca o primeiro dia de verão em boa parte do Rio Grande do Sul. Porto Alegre tem períodos de céu nublado e chuva passageira, faz 32 graus. Máxima de 32 e possibilidade de pancadas também em Novo Hamburgo. O sol até aparece no litoral, mas há previsão de chuva rápida. Tramandaí vai ter termômetros na casa dos 30. Dados de indicadores sociais do IBGE divulgados este mês apontam para a redução em desigualdades de gênero na última década. Mas apesar das conquistas registradas, ainda é preciso avançar nas questões de igualdade entre mulheres e homens no mercado de trabalho. Veja na reportagem da TV Unifra, parceira da TVE em Santa Maria. Dona Sônia, como é carinhosamente chamada pelos funcionários e estudantes da instituição, trabalha há 10 anos como serviços gerais no Centro Universitário Franciscano. Aqui a gente atende uma demanda durante o período de aulas bem grande, de salas de aula, corredores, banheiros, assistência no prédio inteiro. A relação com a Unifra vai além da profissão. Ela também é acadêmica do curso superior de tecnologia em design de moda. E para conciliar as atividades na família, trabalho e estudo, aposta na organização. Tu tem que te manter organizada na mente, final de semana tu já prepara como vai ocorrer a semana. Assim como Dona Sônia, muitas outras mulheres conciliam a profissão com diferentes tarefas no dia a dia. Cada vez mais, elas ocupam novos postos de trabalho. Mas quando o assunto é remuneração, uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgado em dezembro deste ano, mostra que ainda é preciso avançar no país. Em 10 anos, a renda das mulheres cresceu apenas 4 pontos percentuais em relação a dos homens, ou seja, de 70% a 74%. Como a sociedade reconhece o papel da mulher nesse contexto, que é o contexto do mercado de trabalho. Então, a mulher ocupa cargos, mas ela não tem reconhecido o mesmo salário que é atribuído ao homem. Então, eu acredito que o aspecto cultural seja mais importante aí do que as questões que envolvam o aspecto econômico. A pesquisa mostra ainda que a jornada de trabalho das mulheres em relação a dos homens também é desigual. Em média, um homem brasileiro trabalha 51,3 horas semanais, somando o trabalho principal e as horas do trabalho doméstico. Já para as mulheres, o tempo gasto no trabalho e tarefas domésticas é de 56,3 horas semanais. Estes dados revelam que o trabalho doméstico continua sendo desempenhado, na maioria das vezes, pelas mulheres. Após sete meses seguidos em queda, a indústria calçadista conseguiu uma recuperação em novembro. Quase 10 milhões de pares de sapatos foram exportados no período com destaque para o mercado norte-americano. Foram ações da reportagem da TV Fevale. Na pesquisa elaborada pela Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, a AB Calçados, em novembro foram embarcados mais de 9,8 milhões de pares de sapatos, o que registra aumento de 1,5% em comparativo com o mesmo período do ano passado. Uma retomada da competitividade do produto nacional em função da desvalorização da moeda brasileira. Isso nos prejudicou severamente nos últimos três a quatro anos. O real estava valorizado e isso faz com que os preços do produto brasileiro fiquem mais caros no mercado internacional. Esta é a segunda vez no ano que as vendas para o exterior tiveram alta. Em março, foi registrado aumento de 15,1% em relação ao mesmo mês de 2014. O maior comprador de calçados brasileiros segue sendo os Estados Unidos. Somente no mês passado, mais de 17 milhões de dólares foram consumidos em sapatos pelos norte-americanos, o que significa um crescimento de 8,5% em relação ao mesmo mês de 2014. Os Estados Unidos é o maior consumidor de calçados no mundo. E desde sempre, há mais de 30 anos, o principal comprador de calçados brasileiros. A expectativa é que para 2016 o setor siga em retomada. Com essa reversão nós retomamos, pelo menos em parte, o movimento que nós tínhamos tido até então, até o ano de 2009 principalmente. E agora se espera que em 2016 esse crescimento seja constante e continuado. Fim de ano de cinto apertado para servidores de pelo menos 118 prefeituras gaúchas. Uma pesquisa da FAMURS aponta que os municípios estão com dificuldades para pagar o 13º salário do funcionalismo. Em Alvorada, a situação é um pouco diferente. A prefeitura conseguiu pagar o décimo. Já o salário de dezembro, esse vai ser pago com empréstimos do Banrisul. O anúncio pegou o presidente do Sindicato dos Servidores de surpresa. O empréstimo no colo do servidor, no seu CPF pessoal. Quem está assumindo esse empréstimo de pagamento de salário é o servidor público de Alvorada. A prefeitura não está dando nenhuma garantia de honrar com esse pagamento. Por mais que eles falem no decreto, mas eles não têm uma garantia. Porque se eles não pagarem, como não têm repassado alguns empréstimos consignados, quem responde é o servidor. O sindicato deve entrar com uma medida cautelar na justiça para garantir o depósito dos salários até o dia 5 de janeiro. Na proposta de empréstimo, o pagamento será acreditado pelo Banrisul entre os dias 28 e 30 deste mês. E o município tem 10 meses para quitar a dívida com o banco a partir de janeiro. Segundo o secretário de administração, o empréstimo surge como alternativa após inúmeras ações da prefeitura para o enfrentamento da crise. Em março deste ano, um decreto municipal reduziu em 30% os gastos com orçamento, estimado em 300 milhões de reais. Também o endurecimento de critérios para diárias reduziu o uso em 57% e gerou uma economia de cerca de 60 mil reais. No pacote de austeridade também entram reduções de 20% nos salários do prefeito e vice e de 10% nos vencimentos dos secretários. Esse é um procedimento que está casado diretamente com a perspectiva do programa que a prefeitura instalou, que é o Proagir, que trabalha com a perspectiva da redução do custeio. Enfim, um universo de ações que nós estamos adotando para diminuir a despesa, para fazer frente àquilo que a gente acredita que é principal, que é pagar o salário dos nossos servidores. Mas problemas financeiros não são uma exclusividade de alvorada. Segundo uma pesquisa realizada pela FAMURS, entre os meses de setembro e dezembro deste ano, pelo menos 118 prefeituras devem enfrentar problemas na hora de pagar o 13º salário do funcionalismo. Também um estudo mostrou que 60% das cidades devem encerrar o ano com pendências financeiras. O percentual é maior do que o registrado no ano anterior, quando 46% das prefeituras terminaram o ano no vermelho. Para o presidente da Federação das Associações de Municípios, o que mais pesa no momento da crise são os atrasos nos repasses da União. Só do FPM e o ICMS, neste ano, a FAMURS tem um levantamento que vai diminuir em torno de 800 milhões de reais. Então, é uma queda muito grande num período de crise. Embora o cenário atual não seja animador, para o próximo ano, o presidente da FAMURS aposta numa melhoria da condição financeira das prefeituras. Há um equilíbrio, porque as prefeituras estão ajustando, elas estão diminuindo a estrutura, elas estão buscando sempre um equilíbrio, não contratando novas obras, assumindo compromissos de contrapartida. A crise econômica está obrigando as famílias a apertarem o freio, no que se refere ao consumo, e é o que mostra uma pesquisa da FEComércio. A intenção de compras recuou 37% em relação a dezembro do ano passado, e o medo do desemprego assombra os porto-alegrenses. Diante das vitrines, muitas pessoas apenas olham os produtos. Quem entra nas lojas, confere preços, negocia descontos e formas de pagamento. Em tempos de dificuldades econômicas, é preciso cautela na hora de comprar. Principalmente na época atual que a gente está vivendo, é importante que se valorize, que se pesquise, antes que se defina a compra de um produto. A crise financeira do país afetou diretamente a vida e o comportamento dos porto-alegrenses. Conforme a última pesquisa da FEComércio, a intenção de consumo das famílias na capital recuou 37% neste mês de dezembro, em comparação ao mesmo período no ano passado. Conforme esta economista, a estabilidade econômica dos últimos 12 meses gerou, além da redução do poder de compra, insegurança quanto ao futuro. O que a gente percebe hoje é que as pessoas se sentem muito menos confiantes para ir ao consumo, porque elas enxergam a inflação crescendo, o que corrói a renda das famílias, e muito medo com relação às perspectivas futuras com relação ao mercado de trabalho. Nesta loja de eletrodomésticos, a queda nas vendas comprova a mudança de comportamento. O que vendia mais e que hoje está vendendo menos? Olha, hoje o split, que o ano passado me deu super bem, hoje diminuiu bastante, a linha branca também diminuiu bastante daquilo que foi vendido o ano passado, e principalmente bicicletas, todo esse segmento a gente sentiu uma queda bem drástica. O medo do desemprego também leva muitos trabalhadores a segurar o dinheiro. Conforme a pesquisa, a segurança com relação à situação no emprego caiu 15% em dezembro, em comparação ao mesmo mês do ano passado. Assusta sim, imagina chegar amanhã e estar desempregado. Mas há quem acredite que o empenho no trabalho possa superar a crise. A gente sempre fica com receio, né? Isso a gente fica com medo, mas eu acho que um bom profissional, manter o caráter no emprego, manter a ética no trabalho, acho que dá para segurar, dá para segurar. O sol aparece em meio à nebulosidade na Serra Gaúcha, mas há risco de chuva forte. Os termômetros de Caxias do Sul marcam 28 graus. Passo fundo na região norte tem pancadas ao longo da terça-feira, e máxima de 29. Tempo instável também no noroeste, faz 30 graus em Ijuí. Veja daqui a pouco, convênio vai instalar botão do pânico na frota de táxis da capital. E em instantes, aprovado o projeto de lei que cria 15 novos bairros em Porto Alegre. Caxias do Sul marcam 28 graus em Porto Alegre. Música 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 Uruguaiana na fronteira oeste pode ter temporal nesta terça-feira. A tarde vai ser quente, faz 30 graus. A temperatura é ainda mais alta em São Borja, máxima de 32. O dia vai ser de instabilidade. Condição para chuva com trovoadas em Alegrete, onde a máxima é de 29 graus. Música Em 2014, a Sociedade Brasileira de Dermatologia constatou que no Rio Grande do Sul a incidência do tumor em pessoas examinadas chegou a quase 18%, bem acima da média nacional. Música O verão que inicia hoje vai ser marcado pelo fenômeno Euninho. No Rio Grande do Sul, isso significa ainda mais chuvas, temperaturas amenas e céu nublado. Em dias como hoje, a ausência do sol engana. O ideal seria que a gente passasse um filtro solar, né? Seu passou hoje. Hoje eu não passei. Eu não lembrei de passar. A gente só lembra quase quando tem bastante sol, né? O uso do protetor é importante, né? Não passei. Um levantamento da Sociedade Brasileira de Dermatologia em 2012 mostrou uma incidência de câncer de pele no Rio Grande do Sul de 17,72%. Bem acima da média nacional de 13,33%. Aqui em Porto Alegre, a incidência é ainda maior, 19%. E em Rio Grande, 29,66%. É mais do que o dobro da média nacional. A dermatologista Clarissa Pratt explica que o levantamento é feito durante o dezembro laranja, que marca a luta nacional contra o câncer de pele. No Rio Grande do Sul, devido a nossa ascendência, nosso tipo de pele favorece a apresentação de câncer de pele. Nos nossos hábitos de fotoexposição, de exposição ao sol, eles são também prejudiciais, principalmente em Porto Alegre, em que as pessoas ficam protegidas durante os meses de inverno, outono, e se expõem de forma inadequada, se expõem intensamente durante os meses de verão. E quem já levou aquele famoso torrão de dia nublado à atenção? A queimadura solar, ela aumenta muito o risco de melanoma, que é o câncer de pele mais grave, mas também dos carcinomas. Então, quanto maior o número de vermelhidões, de torrões que a pessoa levar ao longo da vida, maior vai ser a sua chance de desenvolver um câncer de pele. O Ambulatório de Dermatologia Sanitária do Estado oferece consultas com especialistas para pacientes encaminhados pelas unidades básicas de saúde. Procedimentos simples são realizados aqui. Os casos mais complexos entram na rede pública para cirurgia. A dermatologista Letícia Haidt explica que muitos dos casos de câncer de pele poderiam ser evitados com a simples observação dos sinais. Lesões de pele, manchas ou sinais ou bolinhas que não cicatrizam ou que ficam sangrando, que a gente vê que está diferente da pele como um todo. Quando já existem sinais na pele que vão modificando de cor, aumentando o seu diâmetro, as bordas vão ficando também com contornos irregulares, todos são sinais de alerta para se conversar com especialista. O Instituto Gaúcho do Leite apresentou esta manhã um balanço da Operação Leite Compensado. À tarde, a Assembleia Legislativa deve votar a Lei do Leite, importante mecanismo para regulamentar a cadeia produtiva do setor. O objetivo é aumentar a fiscalização sobre o transporte, onde acontecem as maiores irregularidades flagradas pelas operações Leite Compensado. O projeto exige que as indústrias elaborem um cadastro dos transportadores, que deve ser informado para a Secretaria Estadual da Agricultura. Se for constatada alguma irregularidade, os transportadores vão pagar multa, junto com os responsáveis pelo processamento e a refrigeração do produto. Para o Instituto Gaúcho do Leite, que reúne 35 entidades, o projeto ajuda a melhorar a qualidade do leite gaúcho. Temos leis que realmente amparam o bom produtor, o bom transportador, a indústria que trabalha dentro das normas, que é a grande, esmagadora maioria. E nós entendemos que a cadeia leite gaúcha dará mais um passo importante no cenário lácteo do Brasil e do mundo. Bom, a gente vai conversar mais sobre esse assunto com o secretário executivo do Sindilat, que é o Sindicato da Indústria e Produtos Derivados do Rio Grande do Sul, o Darlan Pagliarini. Boa tarde, diretor. Boa tarde, Darlan. Boa tarde, Marcelo. Bom, esse projeto de lei, ele é um projeto esperado pelo sindicato? O que foi apresentado é que foi esperado pelo sindicato? Ele está adequado à realidade? O que dá para esperar desse projeto de lei? Bom, Marcelo, realmente esse projeto, ele vem com certo atraso, né? Ele deveria já estar em... Ter sido já publicado há mais tempo, mas foi importante essa questão desse prazo, né? Porque as entidades, junto com o Governo do Estado e o próprio Ministério Público, puderam desenhar uma lei onde ela fosse aplicável para os dias de hoje, moderna também no sentido de dar transparência e a competitividade que o Rio Grande do Sul hoje está inserido. E ele resolve uma lacuna, né? Que por muitas situações foi relatada, a não responsabilização no processo produtivo do leite, do transportador de leite ou do dono do caminhão. Então, essa lei que a gente espera hoje na Assembleia ser aprovada, né? Ela, uma das principais questões e artigos é essa questão, a próprio reconhecimento do poder de vetar uma carga pelo transportador, coisa que a legislação atual, ela não permite. Então, tem diversos avanços, né? Que ele foi construído a quatro mãos. Não é nós do sindicato, as nossas contribuições foram algumas, mas, de maneira geral, esse projeto apresentado agora por último pelo Executivo, ele entrou até em regime de urgência, nós entendemos que ele contempla uma necessidade do setor, né? Dos produtores, das indústrias e também da Secretaria da Agricultura e do Ministério Público também. Então, acho que tem alguns artigos que ela vai depender da regulamentação, que é, por exemplo, ele prevê ali uma identificação desse caminhão que leva esse leite cru, né? Hoje a gente tem uma identificação muito fácil, às vezes, do caminhão de combustível, se ele estiver parado num lugar mesmo, e o caminhão que transporta leite, em algumas situações pode ocorrer que esse caminhão pode estar num local mesmo e ninguém sabe que tipo de produto tem dentro. Então, essa é uma preocupação que o setor todo tem, né? Que isso, ele está em lei para que haja uma regulamentação. Porque se nós já definíssemos, ó, o caminhão tem que ser verde, né? Isso daqui a pouco não atende. Então, a vantagem da questão da lei ter deixado alguns artigos em aberto é justamente para que possa ser reglamentar e, quando quiser fazer mudança, não precisa recorrer à Assembleia Legislativa para fazer qualquer alteração. Então, a gente consegue ser mais ágil, né? E possível de fazer ajustes, já que o mundo moderno hoje exige leis rápidas. E a questão do decreto executivo vem ao encontro dessa demanda. Essas punições, as punições, abrangeriam também punições pecuniárias. E esse projeto, o que se alienta nele é a questão da punição referente aos transportadores. Essa é o que dá para se destacar nesse projeto, é essa questão. É, eu diria que um dos pontos principais dessa lei é justamente ter essa penalização desse transportador, né? Porque as... Porque houve mais problemas, foi onde aconteceu mais problemas na questão. Isso, foi os locais onde efetivamente aconteceu o problema. E, de certa forma, esses transportadores, eles foram muito mais condenados pelo Ministério Público, né? Do que ações que poderiam estar ocorrendo por parte do Ministério da Agricultura ou da Secretaria, porque não tem legislação com relação a isso. Então, isso é um avanço na questão da legislação do Estado, porque a legislação federal, no que tange ao transportador de leite, ela é bastante duvidosa, né? E, então, eu acho que esse aspecto, o Rio Grande do Sul dá um passo importante, como também nós entendemos que o Rio Grande do Sul, o setor produtivo, se deu conta de que efetivamente tinha que ajustar alguns processos, esses processos foram ajustados, quer dizer, a gente está com outros projetos em andamento, não só essa questão da lei, até porque nós entendemos que a lei é um processo normal de apoio, mas se não existir a conscientização de que nós precisamos melhorar a cada dia essa matéria-prima, melhorar os controles e, o mais importante, dar transparência ao consumidor. A lei vem para isso também. Exatamente. Então, a lei vem para isso, os avanços que hoje o setor tem feito, é no sentido de dar essa transparência e confiabilidade num produto tão nobre que é o leite e derivados. Então, nós entendemos que temos que trabalhar em conjunto para o avanço da lei, mas também temos que mostrar que o próprio setor também está fazendo a tarefa de casa. Então, os produtores hoje melhoraram bastante a questão de alimentação dos animais, enfim, a indústria também tem ajustado a fiscalização desse produto que entra nas indústrias e também nós estamos trabalhando com alguns marcos regulatórios, porque o setor do leite ainda tem leis de 1952, mas esse é um outro capítulo. Então, por isso que a própria lei que hoje está sendo votada na Assembleia Legislativa, tem alguns pontos que ela não pode avançar, porque existe uma lei federal que não permite isso. Então, por isso que a questão é de que alguns artigos se deixou para regulamentação, para que justamente no momento que haja um avanço na legislação federal, ele possa também fazer decreto que assegure também esse avanço para o setor do Rio Grande do Sul, que é tão importante o leite na nossa economia. Com certeza. Darlan Pagliarini, que é secretário executivo do Sindilat, Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados do Rio Grande do Sul. Darlan, muito obrigado pela tua gentileza, sua atenção conosco aqui no canal. Eu que agradeço e aproveito já que somos do final do ano, uma boa festa, um bom final de ano e um 2016. Parece-me que tem desafio, mas a gente acredita que será um ano tão bom e dê muito trabalho para todos os setores. E contamos com o apoio da TVE para também divulgar as nossas ações com questão do lei. Com certeza. Estamos de portas abertas aí. Obrigado, Darlan. Abraço. Boa tarde. A taxa de desemprego da grande Porto Alegre. Alegre segue estável, mas as notícias não são tão boas assim. Pesquisa do emprego e desemprego na região metropolitana da capital foi divulgada hoje pela FGTAS e pela FE. Os dados indicam queda na procura por emprego e também o fechamento de postos de trabalho. Depois de 11 anos na mesma empresa, Ricardo ficou desempregado. Pela primeira vez, ele vai encaminhar o seguro-desemprego. Mas os planos são de nem usar o benefício. Espero ser chamado ou me recolocar no mercado antes mesmo de receber a primeira parcela. Mas por motivo de segurança e compromissos financeiros, eu estou encaminhando por uma questão de segurança. Mas eu pretendo continuar assim no mercado de trabalho, voltar. Diferente do Ricardo, uma parcela da população que perdeu o emprego não pretende voltar ao mercado de trabalho formal. A redução da procura por vaga, somado ao fechamento de postos de trabalho, mantém a taxa de desemprego estável. É o que mostra a pesquisa de emprego e desemprego na região metropolitana de Porto Alegre para o mês de novembro. Mas quem são as pessoas que não devem mais voltar para o mercado formal e engrossar a lista dos inativos? Os nossos dados revelam que metade dessas pessoas que saíram do mercado de trabalho no mês de novembro possuem mais que 60 anos. Então é bem possível que as pessoas que hoje têm a possibilidade de se aposentar estejam já aderindo a essa aposentadoria com receio de mudanças nas regras. A pesquisa de novembro também acende um alerta para o comércio. Dos 18 mil postos de trabalho fechados no mês, 14 mil pertencem ao setor. Esta loja no centro de Porto Alegre é o retrato fiel da pesquisa. Este ano são apenas 14 funcionários. Em novembro passado, o número de colaboradores era de 28. Este ano foi bem difícil, teve bastante perca de funcionários. A gente não conseguiu contratar os mesmos que estavam no ano passado pelo movimento, tudo que diminuiu bastante. A economista não acredita numa mudança positiva neste quadro. É possível sim que a gente tenha um aumento das vendas para o mês de dezembro. Porém, não acreditamos que isso vá se refletir em aumento da ocupação para o mês de dezembro. E agora, nosso assunto é segurança. A polícia vai poder agir sempre que taxistas de Porto Alegre acionarem o botão de pânico instalado nos veículos. A empresa pública de transporte e circulação e a Secretaria de Segurança Pública assinaram um convênio para o uso do equipamento na frota de táxis da capital. O dispositivo permite que o taxista dê o alerta em situações de perigo. De acordo com a IPTC, toda a frota de táxis já conta com o dispositivo de pânico e GPS. O painel de controle terá acompanhamento 24 horas, feito pela Brigada Militar. O acionamento dessas ocorrências é somente ocorrência policial e ocorrência grave, ocorrência que esteja acontecendo. Então, é uma ocorrência que tem prioridade. Desde o início do processo de instalação do GPS e do botão do pânico, há mais de 10 meses, 22 ocorrências policiais, como sequestro e roubo, foram solucionadas com o auxílio das novas ferramentas. De acordo com o Sintaxi, o sistema ainda apresenta problemas, como o falso acionamento do serviço. Para nós, isso é muito preocupante, porque fechar um sistema ao qual dá informação equivocada, poderá causar prejuízo e, em um determinado momento, está acontecendo um fato. E, para a descredibilidade da própria Brigada Militar não acreditar que realmente está acontecendo um fato. Nós estamos trabalhando exatamente para eliminar as questões técnicas do sistema, para que, realmente, 100% de todos os equipamentos estejam em pleno funcionamento. Em Porto Alegre, 10 mil taxistas prestam serviço em uma frota de quase 4 mil veículos. Terça-feira de instabilidade em Santa Cruz do Sul, na região central. A máxima chega aos 29 graus à tarde. Períodos de maior nebulosidade e pancadas de chuva em Santa Maria, onde a máxima fica na casa dos 30. Máxima de 28 e tempo instável em Cachoeira do Sul. Veja a seguir. Morre Júpiter Maçã, um dos grandes expoentes do rock gaúcho. E também conheça a cantata de Natal de Ijuí, que celebra o nascimento e a vida de Jesus. E também conheça a cantata de Natal de Ijuí, que celebra o nascimento e a vida de Jesus. Vamos falar de esportes aqui no Canal Aberto, assunto que quem domina é Farid Gerando Filho. Boa tarde, Farid. Muito boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos telespectadores do Canal Aberto. Obrigado pela sintonia de todos. O Grêmio Náutico Gaúcho encerra sua participação nas competições oficiais de 2015 com um dos sete melhores clubes do país e uma atleta classificada para as Olimpíadas. Graciele Herman alcançou o índice olímpico nos 50 metros livre e carimbou seu passaporte para os Jogos do Rio. Entre os clubes com 58 pontos, o Grêmio Náutico União ficou em sétimo lugar no ranking nacional de clubes. Já no Open de Natação, que não conta pontos para o ranking nacional, mas que é seletiva olímpica, o Clube Gaúcho ficou no oitavo lugar, sendo o melhor na região sul do país. As competições ocorreram entre os dias 16 e 19 de dezembro, no Parque Aquático da Unisul, em Palhoça, no interior de Santa Catarina. E por falar em Olimpíada, está chegando aí, está virando o ano, Olimpíada do Rio 2016, no Canal Aberto recebemos Fernando Rosado Spilk, pesquisador e professor do Programa de Pós-Graduação em Qualidade Ambiental da FEVALI. Professor Fernando, boa tarde, prazer em tê-lo aqui na TV. Boa tarde, prazer. Professor, como é que foi feita esta pesquisa? A FEVALI fez um trabalho detalhando a qualidade das águas da Lagoa Rodrigo de Freitas, na Baía de Guanabara. Este trabalho, ele foi encaminhado pela Societe Press? Na verdade, o que acontece é o seguinte, para nós brasileiros, especialmente para a população do Rio de Janeiro, a questão da qualidade da água no Rio de Janeiro é bem conhecida, de que existe uma poluição, até em virtude do contexto histórico do Brasil atender muito pouco a essa questão de saneamento ambiental. Mas, quando estava se montando aí uma grande investigação sobre a questão da qualidade da água nas Olimpíadas, etc., alguns consultores internacionais da Societe Press disseram, olha, uma coisa interessante para avaliar nesse contexto seria avaliar realmente contaminação microbiológica e vírus. porque daí teria uma maneira de conversar no nível acadêmico, está muito contaminado, não está, etc. E a Societe Press começa, então, no Brasil a fazer uma busca, existem pouquíssimos grupos, laboratórios que fazem, nós fazemos isso e acabamos fechando e iniciamos esse trabalho em abril deste ano, que deve se estender até a Olimpíada com coletas e exames mensais. E o que constatou-se lá, professor? Constatou-se, além da podridão que a gente está vendo nas imagens, da quantidade de lixo. E eu entrevistei recentemente aqui no Canal Aberto e também no TVA Esportes, aos sábados, um atleta olímpico náutico, né, que me dizia que a Bahia de Guanabara, a Lagoa Rodrigo de Freitas, se comparado ao Guaíba, o Guaíba é um... São águas, águas... Pristinas. Exatamente. Nós temos estudos, inclusive... Cristalinas e caribenhas. Isso eu posso lhe dizer. E caribenhas. Nós temos estudos muito similares, feitos aqui no Guaíba, realizados recentemente. A gente até deve divulgar em breve alguns dados sobre esse estudo. E, de fato, nós temos uma contaminação que é notória, etc., mas ela realmente não se compara àqueles níveis que nós encontramos lá. Lá existe um problema muito grave com o resíduo sólido, que é visível e, por isso, para esse e pela facilidade de lidar com esse, inclusive, há uma série de barreiras que foram colocadas, tentando evitar justamente que, especialmente nos esportes náuticos, isso atrapalhe as competições. Mas há algo muito pior que a gente não enxerga, que é a contaminação microbiológica, particularmente vírus e bactérias que causam diarreias, rômitos, etc., e até hepatite nas pessoas. E que, efetivamente, não só os atletas, mas a população em geral, turistas e residentes, ficamos expostos, quando estamos naquela região ali do Rio de Janeiro. E, como eu disse, é uma questão que é de um contexto histórico, de pouco saneamento, que o Brasil enfrenta, e que o Rio não é diferente, mas que, apesar de todos saberem, parece que, quando nós colocamos essa questão, essa pesquisa realizada e encomendada pela Sociedade do Press, parece que aquilo foi descoberto. Na verdade, não. Na verdade, é algo que já está bem determinado e que é notável, porque, infelizmente, são cargas desses agentes que, em nível mundial, é difícil de encontrar um lugar com tanto problema. A organização dos jogos aceitou bem a pesquisa ou contestou a pesquisa? Lamentavelmente, não. Mas a gente entende que, inclusive, é uma necessidade, não é? Até para continuar viabilizando, já que existe toda uma questão de programação, de manter essa questão ali. Mas não daria, desculpa, professor, perdão. Pois não. Não daria para transferir essas provas para Angra dos Reis, para Búzios? Farid, eu te diria que eu tenho dúvidas, porque se você olhar os próprios dados da Agência Ambiental do Rio de Janeiro, do INEA, que realiza um trabalho de monitoramento bastante competente, com parâmetros clássicos, os previstos na legislação, mas se a gente olhar os dados deles, mesmo com determinadas limitações acadêmicas, digamos assim, e olharmos os dados deles para Búzios, por exemplo, a situação não é muito melhor. É verdade. É verdade. Quando a gente olha mundialmente, as grandes metrópoles têm problemas. E no Brasil, essa questão se agrava, mesmo fora das metrópoles, nós temos índices de tratamento de esgoto muito baixos nesse país. Então, praticamente, não há lugar onde você não vai encontrar problemas de qualidade de água. Por que se dá tão pouca prioridade ao esgoto no Brasil? Se deu uma prioridade... Isso é histórico, né? Isso é histórico. Isso é histórico. Na verdade, muito recentemente, começou algum esforço. Agora, a gente imagina que, com a falta de caixa que há, especialmente do poder público, esse esforço deve ser refreado novamente, mas de construir alguma coisa de tratamento de esgoto. O que houve no passado foi um grande esforço para a distribuição de água potabilizada, digamos assim, que chega às casas. Mas, lamentavelmente, nós, como sociedade, não só como poder público, mas eu acho que como sociedade, temos um desafio para esse século XXI, que é aumentar os níveis, que hoje estão em menos de 30% de coleta e tratamento de esgoto para algo que seja mais civilizado, níveis que ultrapassem os 80%, no contexto, pelo menos, das grandes metrópoles brasileiras. Nós teremos, assim, um programa inteiro para conversar com o professor Fernando a respeito desse tema tão relevante, tão importante e tão preocupante para todos nós. Mas, por enquanto, quero agradecer o professor Fernando Rosado Spilk, que é pesquisador e professor do Programa de Pós-Graduação em Qualidade Ambiental da FEVAL. Parabéns pelo seu trabalho, pela equipe. Muito obrigado. E parabéns à FEVAL, muito nos orgulha, viu? Muito obrigado. E contem sempre conosco aqui da TVR. Da mesma forma, é um orgulho poder vir aqui e divulgar o nosso trabalho na TVR. Ok, obrigado. O verão começa com condição para temporal na região da Campanha. A máxima atinge os 27 graus em Bagé. Previsão de chuva com trovoadas também em Pelotas, onde os termômetros marcam 28 graus. Chove forte nesta terça em Rio Grande. A máxima chega aos 27. Flávio Basso, conhecido pelo nome artístico de Júpiter Apple ou Júpiter Maçã, morreu na tarde de ontem em Porto Alegre. O velório do músico está acontecendo desde o início desta manhã no Teatro Renascença. Expoente do rock gaúcho que ganhou o Brasil nos anos 1980, Júpiter tocou nas bandas TNT e Cascaveletes. A partir dos anos 1990, partiu para a carreira solo e gravou uma série de discos, onde a usou e abusou de experimentalismos e referências musicais sempre amarradas com um toque de psicodelia. Frank Jorge, amigo de infância que tocou com ele no período dos Cascaveletes, fala da originalidade de Júpiter Apple. Flávio era um cara muito único, um cara com uma capacidade criativa e impressionante. eu atuei com ele de 86 a 89 nos Cascaveletes. E foi um baita aprendizado. Naquele contexto ali, a gente trabalhando e tematizando mais o rock'n'roll, ele era uma enciclopédia ambulante de rock'n'roll dos anos 50, 60. E não é exagero dizer que Flávio Basso ou Júpiter Maçã foi um dos roqueiros mais conhecidos e admirados aqui no Estado. Foram 30 anos de carreira dedicados à música gaúcha, sempre calcado no rock e na psicodelia. Mas isso não é suficiente para resumir a sua história. Quem nos fala mais sobre Júpiter Maçã é o radialista da FM Cultura, Messias Gonzalez. Boa tarde, Messias. Boa tarde, boa tarde, Lívia. Pois é, o rock gaúcho perdeu ontem, aos 47 anos, um dos seus expoentes mais emblemáticos e criativos, um dos seus fundadores mesmo, Flávio Basso, Júpiter Maçã ou Júpiter Apple, artista seminal da nossa cena que começou a carreira com a banda TNT há 30 anos, chegou a participar com eles da coletânea Rock Grande do Sul de 85, que consolidou a carreira de muitas bandas daqui. Nesse mesmo ano, fundou os Cascaveletes, junto com o Ney Vansori, o Frank Jorge, o Alexandre Baré, outra banda seminal da cena local, que influenciou e continua a influenciar muitas bandas novas do rock gaúcho. A marca dos Cascaveletes sempre foi a leveza, a irreverência, o caráter jocoso, o humor, o eril e juvenil. Ao final da banda, o Flávio Basso adota o pseudônimo de Júpiter Maçã e lança pela trama, em 97, o seu álbum solo de estreia, A Sétima Efervescência, aclamado pela crítica, considerado pela revista Aplauso o melhor álbum do rock gaúcho e pela Rolling Stone, um dos melhores 100 álbuns brasileiros de todos os tempos. Esse álbum aí, bastante psicodélico, experimental, traz vários hits, como O Lugar do Caralho, As Tortas e as Cucas, Eu e Minha Ex, Miss Lexotan, 6MG, enfim. Com foco no mercado internacional, ele passa a cantar em inglês e se transmuta em Júpiter Apple. O primeiro álbum desta fase é Plastic Soda. Júpiter foi considerado por este trabalho o melhor compositor do ano de 99 pela Associação Paulista de Críticos de Arte. Depois lançou o Recivilization, um trabalho mais ambicioso aí, mais hermético também, um disco em que ele faz incursões pela eletrônica. E seu último disco é Uma Tarde na Fruteira, de 2008, que traz outras clássicas, como A Marchinha Psicótica, do Dr. Soup, e Beetle George, essa aí é a minha preferida. Em 2009, ele lança o single Modern Kid, eleito um dos melhores aí do ano pela Rolling Stone novamente. Aliás, vale a pena conferir o videoclipe dessa música aí, que foi indicado ao prêmio Vídeo Music Brasil, da MTV. Enfim, aí uma grande perda para o rock gaúcho, para a música brasileira, né? Desejamos que o nosso querido Flávio Basso encontre finalmente o seu lugar, onde quer que ele esteja aí, que possa agora estar mais feliz ouvindo Sid Barrett e os Beatles. Lembrando que Júpiter é o maior planeta do nosso sistema solar. O músico faria show hoje lá no Panamá, Estúdio Pub, na Cidade Baixa, e o evento será mantido como homenagem e terá entrada franca. Todo mundo convidado. Tá certo. Muito obrigada, Messias, pela participação aqui no Canal Aberto. Lembrando, então, a história aí do Júpiter Maçã. A Câmara de Vereadores aprovou o projeto de lei que cria 15 novos bairros em Porto Alegre. O cruzamento da Avenida Venceslau Escobar com a Rua João Batista Reus é o ponto de partida para um dos novos bairros. O que antes era tristeza, agora é sétimo céu. Como é o nome do bairro aqui? Tristeza. Sétimo céu. Ah, eu acho bem mais bonito. Adorei. Mas eu sempre vou dizer que eu moro no bairro de tristeza, né? A votação na Câmara de Vereadores atualizou a lei dos bairros que é de 1957. Foram criados 15 bairros. O Marcílio Dias foi extinto e o Jardim Itu Sabará desmembrado. A criação de novos bairros pode facilitar a vida de quem mora na cidade. A gente não pode estar preocupado com essa não mobilidade. Hoje em dia, né? Mais do que mobilidade, eu acho que a gente está pensando numa não mobilidade de que o centro não seja o ponto onde todas as pessoas vão, senão que cada bairro tem a sua vida própria, né? A sua centralidade em que eu consigo resolver os meus problemas diários, né? naquele lugar. Então, trabalhar nesse sentido e talvez com áreas menores isso seja mais viável. Vereadores dizem que a atualização é importante para melhorar o acesso da população às políticas públicas. Os bairros pertencem às regiões do orçamento participativo. Então, quando tu vai fazer uma demanda no orçamento participativo de serviço, de creche, de escolas, de outros serviços para a cidade, tu tem que fazer a demanda em tal região do AP. que o bairro pertence. Então, aquelas pessoas, principalmente das pessoas da periferia, das comunidades, elas precisam e necessitam de serviços públicos e elas vão através dos bairros que moram. Então, saber o limite, saber o bairro que mora, qual é a região do orçamento participativo. Os Correios divulgaram o balanço do programa de distribuição de presentes de 2015. Natal com solidariedade. Este ano, mais de 350 mil crianças carentes de todo o Brasil receberam presentes da campanha Papai Noel dos Correios. O balanço parcial foi divulgado ontem. No Rio Grande do Sul, foram adotadas 39 mil cartinhas, o que corresponde a 75% dos pedidos recebidos. As cantatas são músicas cantadas por coral e geralmente têm inspiração religiosa. nesta época de Natal, elas são muito comuns e lembram o nascimento de Cristo. Mas em Ijuí, a comunidade decidiu cantar não só a chegada do Menino Jesus, como sua vida, morte e ressurreição. Uma forma de lembrar o significado cristão do 25 de dezembro. Vamos assistir a reportagem realizada pela TV Ijuí para a série É Tempo de Natal. Foram meses de ensaio, dedicação e estudos para mostrar aos presentes esperança, fé, o amor de Deus em meio a tantos conflitos que vivemos no dia a dia. Pelo mundo que a gente está vivendo, a situação que a gente está vivendo hoje, de crises, de conflitos, pessoas sem esperanças, não sabem para onde vão, sem caminho, direção, a gente quis apresentar algo bem evangelístico, alguém que pode dar esperança que o mundo não dá e que passa que o mundo não dá e não pode se comprar. Suzana representou Maria, a mãe do Menino Jesus, representado pelo seu filho Ioran de apenas 39 dias. É um momento muito especial e também uma, digamos, uma responsabilidade, porque eu não me imagino tendo que um dia entregar meu filho para ser pregado por todos os pecadores. Na cantata, além do nascimento, eles apresentaram aos presentes os milagres de Jesus, sua morte na cruz, relembraram o verdadeiro sentido do Natal. A gente conhece toda a história dele e tudo, mas até quando me convidaram para fazer esse papel de Jesus, vamos representar Jesus e tal, eu achei que ia ser uma coisa bem mais fácil, sabe? Mas a parte da cruz foi muito difícil, sabe? É importante tu pensar não só no nascimento de Jesus, o porquê que foi que ele nasceu, o que que foi a vida dele para nós. E então, o que é Natal? O Natal é o dia do nascimento de Jesus. Natal é o nascimento de Jesus. Natal é paz, amor, esperança, fé. É o nascimento do amor, da salvação, é o nascimento de uma esperança, é o nascimento de um novo começo, é o nascimento de uma nova vida para quem crê, para quem aceita, e de novo um jeito de viver também. E amanhã a gente confere a última reportagem da série É Tempo de Natal sobre as comemorações em Caxias do Sul. Outro assunto do programa de manhã é o reconhecimento de uniões simultâneas no quadro Direito de Família. É amanhã, uma da tarde, até lá, boa tarde. Boa tarde, até. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Obrigado.